Luta pela sobrevivência, capítulo 12 Barret? Barret ou Jesse? Você está se envolvido. Estou se sentindo e surprete à segurança pública imediatamente. Shinra não se negocia com o terrorismo. Resist e nós vamos usar a letal força. Eu repito, Shinra não se negocia com o terrorismo. Resist e nós vamos usar a letal força. Estou a letal força aqui, asshole! Não! Estou a letal força! Estou a letal força agora! Abre você, você bachador! Caiu ainda? Caiu ainda? Não, não tem jeito! Tiva! Tiva! Por favor, deixe-nos passar! Por favor, deixe-nos passar! Por favor, deixe-nos passar! Certo! Por favor, deixe-nos passar! 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 Aqui ele vem! Por favor, deixe-nos passar! Por favor, deixe-nos passar! Por favor, deixe-nos passar! Por favor, deixe-nos passar! Pegue-nos! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Desculpe com isso. Eu vou cuidar deles. Um outro golpe. Você está se machucando. Vá para você. Um golpe. Esse é para você. Como é isso? Beleza! Vamos! Você não vai perder! Ué? Vamos aparecendo? Tem muito! Tem mais? Ando embora. Aerith? Vamos! Vamos! Tem um lugar para... Um lugar para reviver? Aqui é aquela estação de metrô, né? Sacar que a gente tem que ir? É. Já que tem vida. Agora vão achar que são eles que estão fazendo isso aí. Vamos! Esse é o Barret! O que? O que? Este é? Porém, o que é o Barret? O Barret? Estão procurando? As por todas as coisas que estão indo pro lado. Estão feitas? Para... Estão tentando o vencedor! Estão tentando retirar a espécie. Eu sei. Bem, eu preciso ir embora. Barret e os outros ainda estão... Eu ainda estou com medo. Pigs, eles... eles estavam me atacando e ele... Wedge, por favor, deixe a Cloud handle it. Não se preocupe, eu vou pegar ele. Espere, pessoal, ajuda está chegando! Wedge, escutei-me. Você está aqui com eles. Minha vida melhorou? Não é hora de que você apareça no trabalho. Eu tenho que fazer a minha parte para esclarecer o caminho. Se eu estou acostumado, Michel. Edson, você está aqui com eles? Ado我就 aford, hoinge, vou tirar a cabeça de dogsfote? Tudo bem, aliás, é-doе! Esque производita para uma avenida mundial. Adoro! Não tem para comprar nada, né? Tem mais aqui agora? Isso deve fazer! Eu acho que você pode continuar, Bob. Eu vou parar eles! Puxa! E aí? Eu vou parar eles! que merda beleza beleza desculpa 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 isso vai durar muito tempo não porém não stop resistindo Ok vier copota você Play O que é isso? O segundo lugar. Vem! Volta! Puta merda, volta! Você não pode me levar! Vem! 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 Eu vou pará-los! Pronto! Eu estou pronto! Sim! Vamos lá! Não! Você está morto! Vem! Toma! Já foi! Vem! 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 Toma! Você vai frio! Pronto! Pronto! Você está terminando! É isso aí! Não foi confiante! Ok! Vai para lá ou para cá? Vem! Duas orbes de gravidade! Vem! 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 Já foi então! Vem! 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 Seja aí! Não deixando de volta. Agora é para onde? Ah, os fantasminha, aquele de novo? Ah, estão com o... Biggs! Você conseguiu... Não, eu não. Ei... É um pedaço? Não se preocupe, ele vai voltar. Isso é bom ouvir. Eu poderia usar um pouco de pedaço para mim. Não fale. É... Promete que não vai ser tudo em vão. Eu não vou. Você é um bom homem. Me dá aquela... A... 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 A.. A... Oh... Uma coisa mais... A L spacesca... Nós não gringamos... Ele não vai morrer! É uma órfandade... Em... O Escrito de 5 sal如果... Os pais... Eram grandes... Eu v Roadster verei, ... ... O que você... Tem que fazer com desculpa. Deixa eu pensar, eu não sou um fã de crianças. Não. Mas você tem muito em comum. Boa sorte, Cloud. Cloud, nosso futuro está em suas mãos. Daquele Final Fantasy lá de 97 lá. Como é que lá? Era gigantesco o jogo, né? Reúna-se com Avalanche. Não tem mais nada aqui. Não. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Ele troca 4036 Soldado de dão de segurança pública da China Possui armaduras energizadas com rotores Para lutar no ar São usados para fazer reconcimento Caçar alvos de áreas que seriam inacessíveis Para demais tropas Ataques de vento enchem a barra de atordoalmente Rapidamente, então enquanto eles estão no ar Esquivam-se dos poderosos ataques aéreos Ah, quase morri já Ele é fraco Fogo mais, mais Atordoou Ele já foi Cadê o outro Beleza Tordoou Já foi os dois Já Ah, estou com fogo mais 21 Frasco de éter Beleza Teve uma super poção Cristal da Mako Estou com fogo mais Olha quando eu morri! Não escapou! Ele vai embora! Ficou! Ficou! Vamos lá! Copo cruzado Ah, foi os dois já Ah, mas são ruins de matar isso aqui, hein Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou agora? Atenção, avalanche! Nós sabemos tudo sobre os seus vossos planos que destruíram o Pilar, mas os turcos, ah, mas o Shinra... Isso é nós. Não deixe você sair com isso, então vá voltar para qualquer lugar que você saiu, ou algo assim. Atenção, avalanche! Isso tem que fazer, certo? Eles estão tentando destruir os... Espera, eu conheço você... Sr. First Class... Eles querem destruir o Pilar ali do Sepertet, né? Sr. First Class... Atenção agora! Você não tem onde ir para ir? Atenção agora! Atenção agora! Atenção agora! O Shinra não negocia com os terroristas! Atenção agora! Atenção agora! Para! Obrigada! Mas é um tremendo a volta! Como é isso? Muito melhor, obrigado. Eu me desculpe, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ajudar com eles. Vai, seguem seu coração. Aerith, tem uma barra no centro da cidade, 7ª Heaven. Eu preciso que você faça a Marlene para a segurança, certo? Não é tudo bem, eu encontrei ela. Você pode levar ela para a barra para mim, Wedge? Considera isso feito. Agora, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Vamos lá, o 7ª Heaven está aqui. Wedge, espere! Vocês não podem ficar aqui! Ei, deixem-nos ir embora! Vamos lá, vamos lá! O que é que nós deveríamos ir para o Wall Market? Senhor, você precisa ir longe da porta. Você tem que abrir a porta, se você não deixar essas pessoas entrar... Vá, não vai acontecer! Wedge! Vamos ter que brigar com eles! Eu não sou bem. Não há ninguém lá ou lá. Isso não é verdade, Wedge. Não deixe de deixar a esperança ainda. Nós ainda podemos salvar muitas vidas. Você não acha que nós vamos evitar eles de derrubar a porta, é você? Eu quero acreditar que nós ainda podemos ganhar alguma forma. Mas algo no meu coração me diz que nós vamos para uma reunião. É só esse... A sensação. Você sabe o que eu quero dizer? Sim. Eu acho. Mas... Isso não é uma razão de desistir. Eu não quero voltar um dia um dia. Eu gostaria de fazer isso diferente. Aqui, agora. Eu preciso saber que eu fiz tudo o que eu puder. Vamos matar esse soldado da Shinra aí. Eu não sei o que vai acontecer no próximo. Mas eu tenho certeza que eu não quero regretar as escolhas que eu fiz hoje. Nós somos vidas em suas mãos. Se você não abrir, nós vamos morrer. Não, senhor. Eu não vou obedecer essa ordem. Aqui, todos. Quanto, rapidamente. Você não pode apenas... Espera. Vamos para o sétimo paraíso, então. Vamos. Você precisa sair daqui do Sector 7 possível agora. Vai no Sector 5 ou 6. Em qualquer lugar de... Vocês precisam sair do Sector 7! Agora, por favor! Descubra, você sabe o que está acontecendo? O que eles querem com a pila? Bem, ainda há tempo, mas... Eles vão derrubar a batalha em nós? Sim... Aqueles filhos de filhos! O que bom eles pensam que isso vai ser? Fique-se livre para chorar sobre isso mais tarde. Agora, precisamos levar todos à segurança. Espera, os filhos devem acelerar as ruas primeiro! Ah, boa ideia! Fique-se! Todo mundo é ao trabalho! Avalanche, eu estou... Só um amigo. Diga o Teeth que vai ficar em baixo. Nós vamos cuidar de coisas aqui. Eu preciso chegar ao Seventh-o. Não, eu não sei. Oh, meu Deus! Ótimo! Não! 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 Eu vou chegar ali! Não! Ah, vai cair bem no sétimo paraíso. Não, caiu aí. Nós precisamos de água. Corre, o fogo está se espalhando. Marlene. Oh, não! Precisamos encontrar outra maneira para chegar lá. O que é essa explosão? Caralho! Temos que chegar lá. Temos que encontrar o caminho. Finalmente! O caminho também não dá. Espere. Oh, você pobre coisa. Eu sei que deve ser difícil. Mas você tem que ser bravo agora, ok? Vamos, continue indo. Aqui. Ei, ei! Por aqui. Vamos, vamos! Eu vou te levar para ela. Pronto? Hum, hum. Quase lá, ok? Bom resgate. Não, isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Oh, o que é isso? Não precisa de rushar. Estou aqui. Você está aqui? Agora! Leave everything behind Betty, I've been looking everywhere for you Daddy! You'll be fine Salve Marlene, that's not possible Please, we need to get through This is it! Almost there Get out of my way! No, it's not worth it Confirmed, one more bird lost Probably for the best After all Change of plans Change of plans We need to be here Someone's been a little too adventurous We need to get through We need to get through It's okay I'm going to get through You're not going to get through I'm looking for you It's okay Você é Marlene, certo? Quem é você? Eu sou um amigo de Tifa. Onde está ela? Agora ela está com a Cloud e os outros. O pai também? Você quer dizer o Barret? Sim, ele também está lá. Espera, o pai não vai para casa? Não ainda. É por isso que eu vim para encontrar você. Tifa me perguntou. Ela disse que cuidem de Marlene. A coisa é que esse lugar não está segredo agora. Eu vou levar você a um lugar mais segredo, ok? Eles vão destruir a barra? Eles vão destruir a casa? Eu sei que é difícil. Só lembre-se, você ainda tem seu pai. Você pode construir um novo casa juntos, em qualquer lugar. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Tchau, tchau. A flor que ela deu pra ele no começo, né? Espero que você lembre-se. Vamos lá. Vamos pra onde? Digo o que. Nós vamos crescer muitas flores em sua nova casa. Você acha que eu posso ajudar também? Claro que você pode. Ei, qual é a sua floresta favorita? Olha o helicóptero. Puta merda. Você levou a nossa liga, Aerith. Zang. Antes de dizer outra palavra, sabe que suas opções são limitadas. Não tem nada que se preocupar, ok? Não tem nada que se preocupar. Não tem nada que se preocupar. Não tem nada que se preocupar. Vamos voltar lá pra cima. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Agora eu vou deixar você terminar isso, Aldo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Videj. Você está louca? Só assim você. Então pegue a outra, porque eu não estou quendo. Que malte. Você quer explicar para você, partner? Ex... Aqui qual é a Arya? Eu enviado o seu terceiro campeão para encontrar a Marlina E o Гed? Eu me pedi a mostrar a caminho Ok. Nós ainda podemos parar isso. Então vamos continuar com isso. E vamos seguir. Bring it! Eu vejo você! Você ainda quer mais? Você está terminando. Viva o rádio. Vamos, 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 vamos. Vamos! Minha turnha. Salve-nos-nos uma vez em algum tempo e despegue-nos-nos! O que é o seu? Dê-me um descanso. 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 Deixe-o comigo! Eu não sei sobre você, mas estou sobre isso! Mano, você desculpa! Grace! Desculpa! Ah, são umas pragas, né? Subiu de nível! Você está terminado! Tudo pronto! Desculpa! Desculpa! Você está em cima! Desculpa! Sim! Beleza! Se o senhor você quer fazer uma vez mais rápida! Não tem nada por aqui! Não tenho nada por aqui! Mas, vou fazer! Bem! É! Não sei! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E agora para onde? Olha lá a cidade de baixo, olha lá do setor 7, olha, esse pilar aqui que eles querem derrubar para cair tudo em cima da população ali, do pessoal. E aí, você pode ver o look no seu rosto? Olha lá, olha, olha aí. E aí, olha lá, olha lá, olha lá... Jesus, Tiva, se você pudesse ver o look no seu rosto... Então, você é o cara que ouve as minhas últimas palavras. Fiquei feliz em mim. Fiquei feliz em sua última vez. Tudo bem, Cloud. Tudo bem. Eles eram minhas bombas. Eles eram todas minhas víctimas. Eu tinha isso chegando. Meu herói é tão lento. Fiquei feliz em você. É tão dramático. Eu... Eu só queria que eu pudesse ter tido de novo. Todo mundo com a mamãe. Eu realmente queria que nós pudéssemos. Sim. Você me mandou uma pizza. Isso é certo. Eu faço. Mas... eu não acho... Morreu também. Não, vocês... Eu tenho onde para estar. Eu não acho que eu não sei. Isso não é o lito. É só olhar. Você sabe. Ah, foi a Jessie e o Bix. Jessie. Vamos ter que continuar, né? Embate final. Bom, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Então, se vocês estão gostando, já deixa o like. Se inscreva, galera. Não esqueça de inscrever. E ativa o sininho, pois sai vídeo novo todo dia, às 8 da noite. Então, até o próximo vídeo, galera.